Oi gente, vamos falar de produtos. Hoje eu vou falar sobre limpadores faciais em óleo. Então eu vou falar dos famosos óleos demaquilantes e limpadores e vou falar da super agora queridinha do Double Cleansing, né? Que é aquela limpeza dupla. Então eu vou mostrar cinco óleos que eu amo muito. Vou aproveitar essa época de Black Friday porque vários deles estão em promoção. Então entra aqui no link aqui embaixo, vai estar tudo aqui no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Tem cupom, tem link direto com desconto, tem link pro meu canal do Telegram. Porque por exemplo, um dos que eu vou falar, eu postei lá no Telegram, é que tá menos de 180 reais, gente. Tá tipo um preço muito incrível e tá rolando muita promo. E daqui até a Black Friday só vai ter promoção. Então entra nesses links aqui, entra no meu grupo, acompanha, porque se tiver promoção tem produto com 50% de desconto, gente. Então entra aqui. Agora vamos pro vídeo. Então graças a essas rotinas, né, asiáticas, a gente acabou trazendo o óleo de limpeza pra outras marcas, né? Então não só as marcas japonesas, as marcas coreanas, mas as marcas americanas, as marcas brasileiras começaram a lançar os óleos, né, de limpeza. Eu separei aqui cinco, que só pra vocês terem uma ideia, eu tive que guardar, assim, um potinho com um finalzinho. Esse aqui tá quase. Pra falar, porque são óleos que realmente eu gosto muito. Então os cinco que eu vou falar aqui são marcas de luxo. Então são óleos com ingredientes mais refinados, são óleos mais caros. Se você quiser opções mais baratas, eu vou colocar aqui outro que todo mundo ama também e é mais barato. Então vai tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vale lembrar que a gente tá na época de Black Friday. Então os links que eu vou colocar aqui, muitos deles já tem desconto. Então entra aqui no link da descrição do vídeo ou do primeiro comentário que vai ter aqui. Se tiver promoção, usando o meu link, entra com desconto. Então eu vou começar falando pelo que não está aqui. Porque eu não tenho mais e eu acabei literalmente com ele, assim, até a última gotinha. Nem pensei em fazer vídeo, mas eu já fiz vídeo dele em outros momentos, né? O óleo faz de conta que ele está aqui. Esse é o óleo. Ele tem resenha lá no blog. Eu vou colocar resenha dos que eu já fiz resenha. Vai ter resenha aqui também, pra quem quiser ler. Esse daqui ele chama Idealife Makeup Removing. Ele é o óleo da Dior. Ele está em promoção. O preço dele é não sei quantos por cento de desconto que ele tem hoje, mas tá muito bom. E ele é muito, muito incrível. Então ele é eficaz na remoção da maquiagem da face, 98%. Tem uma sensação de conforto de 100% e a pele torna-se mais encorpada. Ele é feito com óleo de amêndoas doce, que nutre e suaveza a pele. Saponinas, que são agentes de limpeza naturais, que potencializam a eficácia do demaquilante, liberando uma espuma purificadora e desintoxicante. Modo de usar, massageie na pele seca ou úmida, então ele dá duas opções, pra obter uma emoção leitosa e enxague com água morna. Eu não tenho ele aqui pra mostrar, dos outros eu vou mostrar como que eles funcionam na maquiagem, tirando a maquiagem. Então todos esses óleos você vai usar pra remover a maquiagem. Percebam que alguns, as marcas vão indicar pra você usar na pele seca ou molhada. Os japoneses e os coreanos, eles sempre falam que você deve passar o óleo na pele seca, fazendo massagem, e depois você vai pegar um tiquinho da água e vai fazer uma emulsão. Então você vai pegar esse óleo e ele vai transformar como se fosse num creme. Não é um creme, mas é um leite. E esse leite você vai terminar de fazer a massagem e vai remover a maquiagem. Aí você vai enxaguar. Esses óleos, eles são usados num processo que chama Double Cleanse, que é uma limpeza dupla, que ela começa com óleo e depois vai pra um limpador, que seja uma espuma de limpeza, o seu gel de limpeza, o que você achar mais adequado. Todos esses, na verdade, se a gente for falar, nenhum precisa desse segundo passo, mas é um passo que eu acho que todos, não são todos, porque tem um japonês que não precisa disso, mas quase todas as asiáticas, elas têm esse segundo passo. E já eu vejo que as europeias, não. Então elas, pelo clima, às vezes mais seco, a água mais dura, que é aquela água mais calcária, elas não sentem necessidade dessa segunda limpeza, então elas limpam com óleo e ok. Desses que eu vou te mostrar, então esse da Dior dá pra você limpar e deixar só ele, mas eu prefiro, todos eles, tá, usar uma segunda limpeza. Porque não é que eles vão deixar a pele oleosa, mas eles, eu sinto que eu preciso de uma segunda etapa pra limpar mais a minha zona T, principalmente. Marido tem dermatite, eu vou falar de um produto aqui dele, então ele só usa essa etapa, quando ele tava com dermatite, hoje ele já voltou pro gel normal, e não precisava usar mais nada. Então quem tem a pele seca, só com óleo vai resolver. Esse da Dior é muito líquido, ele é muito leve, ele tira muito bem a maquiagem. E assim como esse é aquele produto que você vai deixar no banho, eu, pelo menos, tenho esse costume de deixar no meu chuveiro, eu entro com a pele seca, então eu passo ele na pele toda, depois eu vou fazer emoção e depois eu vou enxaguar. Então pra todos eles, o passo é o mesmo. Esse da Dior realmente é um assim, foi acho que um dos primeiros que eu falei, meu Deus, eu amo demais. Agora eu vou falar de um que ele é muito bom pra tirar maquiagem resistente, eu fiz o teste, todos esses testes que eu fiz foram com os mesmos produtos. Então eu usei, o preto que vocês vão ver ali, é aquela sombra da Bruna Tavares, que é uma sombra líquida, que ela pode ser usada como batom e tal, e aquilo é muito difícil de remover. Então ele gruda realmente, você fica com a maquiagem a tua vida inteira. E pra remover o óleo resolve, mas como vocês podem ver, eu tô até aqui com um pouquinho de resíduo, porque eu não quis fazer força. Eu só quis passar na pele como se a gente estivesse passando na área dos olhos, então eu não friccionei. Quem, assim, tá com a área dos olhos, às vezes vai pegar o dedo e vai fazer mais massagem, e quanto mais tempo você deixa o óleo em contato com o produto, mais ele vai dissolver. Por que ele é tão bom? Porque normalmente esses produtos mais densos, mais fortes e que não saem, eles são a base de óleo. Então, quando junta o óleo com outro óleo, né, eles se dissolvem. Por isso que quando a gente limpa essa maquiagem com água e sabão, não resolve nada, e o óleo resolve tudo. Esse daqui, eu acho que então é o mais denso dele. Esse daqui foi o que o marido usou quando ele tava com dermatite, que é o óleo da Biosance, que chama-se colano antioxidante, cleansing oil, então ele é um removedor de maquiagem à prova d'água, eles deixam claro isso daqui. Aplicar na face seca, aqui eles deixam bem, na cervical e na Dior, eles já dão a opção. Aqui eles são categóricos, tem que ser na pele seca, porque vai remover melhor. Então, a minha indicação é que você aplique todos na pele seca, que o resultado vai ser melhor. Aplica massageando com a ponta dos dedos, depois você vai adicionar esse pouquinho de água, pra criar essa emoção, vai virar um leitezinho, e aí você limpa. Esse daqui, pra mim, ele deixa resíduo. Não é resíduo que você vai ficar com a sua pele pesada, mas a pele fica hidratada, que é a função dele porque ele tem escolano, assim como todos os produtos da Biosance. Então, é um óleo que eu acho que quem tem a pele mais seca vai gostar mais, ou quem usa a maquiagem mais pesada, porque ele é, acho que é o mais denso de todos. Não sei, pode ser a impressão, mas eu sinto que na hora de passar ele é bem nesse. Ele é bem cremoso, e ele funciona muito bem. É cheirinho dele, deixa eu até ver, porque o da Dior tem um cheiro muito bom, mas eu não lembro do quê. Esse tem um cheiro bem de matinho, aquela coisa fresca, o cheiro dele é muito gostoso. Eu gosto dos cheiros da Biosance. E é esse daí. O outro que eu vou falar é esse daqui, é da Sensai, que é uma marca que não tem no Brasil, mas é uma marca sensacional. É o que eu falo aqui. É a marca, principalmente no creme dos olhos, é o único creme dos olhos que, pra mim, ganhou do da Shiseido, que o da Shiseido é aquele que eu amo muito. O deles foi o único que eu falei assim, o deles é ainda um passo a mais. É uma marca cara, é uma marca de luxo, e é uma marca mais cara que Shiseido, mesmo lá fora. Eu conheci essa marca na Suíça, eu fui em um spa deles na Suíça, depois eu fui em outro spa por lá, e eu conheci várias linhas, eu ganhei vários testers, e aí depois eu comprei, esse daqui eu ganhei da Sweet's Care, a loja, aquela loja de Portugal, ela manda pra cá. Então se você quiser comprar os produtos da Sensai, tem cupom de desconto, porque eu tenho, todos na verdade, acho que eu tenho parceria, então você vai ter desconto aqui embaixo. Os que não tiverem desconto, é porque não soma desconto, tá? E esse daqui é um deles, então a loja manda pra cá. Esse tubinho, só pra ter uma ideia de cada um, eu acho que pra mim, usando todo dia, porque eu uso todo dia, mesmo que eu não tenha maquiagem. Por quê? Porque todos esses óleos, eles acabam dissolvendo o óleo da pele. Você vai removendo aquilo e a pele fica melhor. E ele também tira protetor solar, aquele protetor solar, sabe, asiático, que você adora, então, esses óleos tiram muito. E esse daqui foi o óleo mais diferentão que eu já testei. Não sei explicar por quê, porque eu não entendo de fórmula, não é o meu papel. Eu entendo de sensações. A Sensai, ela é uma linha feita de seda, de a base da proteína da seda. Então, todos os produtos que eles usam, eles usam a proteína da seda, e esse daqui é um deles. Então, ele chama Silk Purifying, ou seja, é um purificante. A base de seda é o Step 1, o primeiro passo da limpeza. Eles têm vários passos, eles têm loções e tal. O que é o diferente dele? Talvez vocês não consigam ver no vídeo, quando for passar, mas é um óleo que quando eu fiz, passei todo o óleo, dissolveu a maquiagem. Quando eu adiciono água para emulsionar, ele fica mais cremoso. Então, é um óleo que quando eu vou passando, mesmo com a água, parece que ele vai ficando mais denso, mais gostoso de passar, e ele remove muito, e ele deixa a pele muito boa. Então, acho que talvez seja o óleo mais caro daqui, mas ele rende muito. Todos esses daqui, eu acho que eles rendem, pelo menos, para mim, seis meses. Então, por exemplo, esse daqui eu usei o ano passado, e eu deixei um fundinho ainda, para falar dele, que eu não tinha tido tempo de falar. Eu acho que assim, pelo menos os seis meses, talvez um pouco mais, um pouco menos, depende, às vezes eu faço mais maquiagem por dia, eu tenho que tirar, mas usando uma vez por dia, eles duram em média seis meses. Eles falam sempre para aplicar dois pumps, então depende da maquiagem. Normalmente, eu uso um pump só, e eu acho que ele resolve. Então, eu acho que você não precisa, às vezes, usar demais, se eu to a maquiagem principalmente, senão não está pesada, mas dá um pump inteiro. Esse daqui, o pump dele é curto, eu já mostro ele. Então, quando o pump é curtinho, eu uso doido. Agora, quando são esses mais longos, que quando você aperta, sai mais produto, eu uso um pump só, e limpo. Então, esse da Sensai, é sensacional. Que besta. Agora, a gente vai falar esse daqui, da B Royale, da linha, de Guerlain. Esse daqui, eu comprei, tem um mês, por aí, então, aqui a gente consegue ter uma noção, tem um mês, acho que eu comprei, e eu usei isso aqui. Então, vamos imaginar, eu acho que uns sete meses, talvez, ele dure. Esse aqui, eu vou até ler dele, porque ele é novo na minha vida, mas ele é incrível. é o óleo de limpeza mais cheiroso, que eu já tive na vida, e talvez um dos cosméticos mais cheirosos que tem. O que que é o diferencial dele? Então, ele é feito de mel, das abelhas negras, de poçã, não vou saber falar isso. Ele é rico em aminoácidos, oligo, elementos, com alto teor de frutose, oferecendo ingredientes vitais no processo do reparo do tecido da pele. Essa linha B Royale, eu usei a máscara deles, tem resenha no blog, vou deixar a máscara aqui. Gente, essa máscara é, é assim, surreal. A minha pele estava super desidratada, assim, foi bem na época que eu tive aquela crise, que eu tive espinhos, que eu tive vários problemas, e a máscara deles ajudou muito a minha pele, muito, assim, depois da máscara, eu comecei a ficar meio obcecada por coisas, com mel. Eu já tinha usado a linha deles, a linha de creme hidratante, não tinha achado, assim, nada, assim, meu Deus, eu preciso, mas a máscara, esse produto, e agora eu quero a loção, eu acho que são, assim, super diferentes. Então, ele é feito com a exclusiva geleia real de Guerlain, que todas as produtos da linha tem, rica em nutrientes excepcionais, uma fonte natural de carboidrato, proteína, lipídios e vitamina. E óleo de mirra, ingrediente utilizado na medicina tradicional indiana, há mais de 3 mil anos, em particular, por sua propriedade calmante e restauradora. O óleo é rico em moléculas biologicamente ativas, que desempenham um papel fundamental, fundamental na renovação da pele. Então, esse óleo é, gente, eu não sei explicar, porque o cheiro disso, pensa num cheiro de mel, é, no doce do mel, mas num cheiro de verdade, sabe, não é aquele cheiro, sabe o cheiro artificial, que você fala, ah, colocaram cheiro de mel, não, isso aqui tem um cheiro, talvez até seja, né, algum cheiro, não sei, mas é muito, muito, muito cheiroso. Não é vidro, tá, ele parece vidro, mas todos eles aqui são de plástico, esse também, o pump dele funciona super bem, então, né, pode deixar no banheiro, que ele parece vidro, é bonitão, mas é se cair, você não faz um acidente. E é sensacional, sensacional, é, limpa a pele, a pele fica, ela, você pode usar só ele, não precisa usar nenhum sabonete em cima, mas eu sinto, assim, que ela fica hidratada, mas é como se, com os dias de uso, assim, sei lá, em quatro, cinco dias, a pele parece que fica melhor, ela não desidrata nada, nem com o limpador, que eu vou usar em seguida, e eu acho isso super importante. E por último, a gente vai falar do que tá no pouquinho aqui, até difícil falar dele, porque, como eu disse, faz um tempo que eu usei, é, é um óleo muito bom, ele remove muito bem a maquiagem, deixa eu ver se o cheiro dele, porque eu não lembro, sinceramente. Ele não tem cheiro, não, não tem cheiro. Então, se você se incomoda com o cheiro adocicado, mesmo que natural, esse aqui não é pra você, tá? Esse daqui é super suave, tem cheiro de nada, 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 deixa eu ver o da Sensay, que eu não cheirei, né? Esse tem um cheiro floral, suave, mas tem um cheirinho floral. O da Shiseido é o que não tem cheiro, geralmente as coisas da Shiseido tem cheiro, né? Mas, não tem nada de cheiro. É um óleo que ele é muito, é, famoso, porque ele tá sempre em falta, então, as pessoas gostam muito. Ele é bem liquidinho, né? Então, assim, ele não é tão, tão denso, mas é mais denso do que o da Dior. Limpa muito bem, e pra quem não sente essa necessidade de segunda limpeza, ok, ele não precisa. O único que daqui, que eu acho, assim, que pra mim, tá? Que tem a pele mista, vamos dizer assim, é, que eu realmente necessito de uma segunda limpeza, é o da Biosans. Eu não consigo usar ele, deixar só ele na pele. O marido consegue, sem problema. Todos esses outros que eu falei, e o da Dior, eu acho que eu consigo tranquilamente, principalmente o da Shiseido e o da Guerlain, eu acho que são excelentes. O da Sensai, como eu disse, é o mais diferente, porque ele é o que fica mais cremoso. E na qualidade da pele, o da Guerlain, pra mim, foi o que mesmo em pouco tempo, né, desse, desse, menos, acho que deve ter quase um mês de uso, é, eu gostei muito do efeito dele na pele, provavelmente eu vou comprar outro, porque foi uma compra bem legal. E é isso, é também antipoluição, então, valem a pena todos, todos esses, se vocês quiserem, vale a pena. O da Dior, vale muito a pena, ele tá menos de 200 reais, então se você, pensa, às vezes a gente faz conta, fala, nossa, mas é um produto de luxo, é muito caro. E a promoção, acho que ele tá menos de 180 reais. Se você divide isso por seis meses, gente, olha o preço que sai, né, então é um produto que acaba ficando mais barato, e espero que vocês tenham gostado. Se vocês já testaram algum óleo incrível, algum óleo maravilhoso, diferente, sei lá, alguma textura diferente, que fizesse alguma coisa, me conta aqui embaixo. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre limpadores faciais, que eu nunca falei aqui, alguns limpadores diferentes, então tem aquela espuma pronta da Chiseido, tem outras espumas, tem vários limpadores que eu não mostrei ainda, eu vou fazer um outro vídeo, e eu também vou fazer um outro vídeo com balme, a gente pode fazer um vídeo com balmes limpadores pra remover maquiagem, que eles funcionam com óleo também, só que numa versão sólida, né, agora tem o Banila que chegou no Brasil, que é super famosa nos balmes, tem aquele da Clinique, é super famoso, e eu num outro vídeo, eu faço um vídeo falando só dos balmes, dá seu joinha, lembra que todos os links estão aqui na descrição do vídeo, se inscreva aqui no canal, siga meu Instagram, e não perca meu canal lá no Telegram, porque lá tá tendo todos os promos, todos os dias, tudo aqui embaixo. Beijo, até a próxima!